Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e o tema desse episódio passa pelo terreno pantanoso das fake news. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem no Twitter em que diz ter repassado 40 bilhões ao nosso estado em 2020. O que gerou vários questionamentos sobre a destinação dos recursos enviados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul e aos demais estados durante a pandemia. E isso fez com que 19 governadores assinassem uma carta contestando as informações divulgadas pelo presidente. O governador Eduardo Leite também assinou o documento e fez uma transmissão ao vivo pela internet para falar sobre o assunto. Tudo em função das fake news que se disseminam, da mentira que é oficialmente patrocinada pelo governo federal, com distorção de fatos, com distorção dos dados e de informações, procurando gerar mais confusão na população. Então eu lamento que nós tenhamos que usar parte do nosso tempo e da nossa energia que deveria estar focada no enfrentamento do vírus para enfrentar as mentiras, as fake news, as distorções de informações que são levadas aí à população e que infelizmente confundem no momento que a gente deveria esclarecer a população. Antes de mais nada, é importante salientar. Não existe dinheiro federal, não existe o dinheiro do Bolsonaro, não existe o dinheiro do Eduardo Leite, existe um dinheiro público, o dinheiro da população, o dinheiro que é recolhido em impostos pela população e que precisa ser aplicado de acordo com as regras constitucionalmente definidas. Agora, é importante dizer que se então é para usar os 40 bilhões de reais que foram distribuídos aqui, que foram mandados para o Rio Grande do Sul, uma pergunta precisa ser feita. Como os gaúchos mandaram 70 bilhões de reais em impostos para Brasília, onde estão os outros 30 bilhões de reais que não voltaram? Mas, afinal, como são feitos esses repasses aos estados? Quanto, de fato, o Rio Grande do Sul recebeu do governo federal? E para a gente entender com transparência como foram gastos esses recursos, eu conversei com o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Os recursos federais relacionados à pandemia do Covid-19 para o Rio Grande do Sul em 2020 totalizaram 3 bilhões e 50 milhões de reais. Todo o restante, na diferença divulgada em relação aos tais 40 bilhões, é uma mistura de conceitos e de valores, ou que não tem nada a ver com o governo estadual, porque muitas vezes são recursos que foram, por exemplo, para auxílio emergencial, as famílias de baixa renda, ou para as prefeituras, ou então são recursos que, na verdade, não são repasses, são receitas que tanto o Estado quanto as prefeituras gaúchas têm relacionadas ao imposto de renda. Então, só para dar um exemplo, quando um ouvinte paga uma guia de PVA, faz um pagamento único, mas, na verdade, aquilo é receita de dois governos, do Estado, metade, e da Prefeitura, do carro emplacado, a outra metade. Quando a gente paga o imposto de renda, a gente está fazendo um pagamento para a Receita Federal, mas uma parte deste pagamento pertence ao Estado e outra parte pertence à Prefeitura. Então, isso está definido na Constituição brasileira. Esses repasses não se tratam, de maneira nenhuma, de uma decisão política de nenhum governante, seja da Presidência da República, seja do governo estadual, e muito menos estão relacionados à pandemia. Os recursos para a pandemia que vieram para o Tesouro do Rio Grande do Sul foram de 3 bilhões de reais. E eles se dividem em duas formas. E essas formas foram definidas nas leis que o Congresso Nacional aprovou. Elas não são opiniões, elas estão explícitas na forma como cada recurso foi aprovado. O primeiro grupo que a gente pode chamar são os recursos vinculados. Ou seja, aqueles que já vieram carimbados, principalmente para aplicar na saúde, por óbvio, dada a pandemia. Então, desses 3 bilhões que eu mencionei, 826 milhões são para o orçamento da Secretaria da Saúde, seja de maneira geral, seja de maneira já explicitada, por exemplo, nas emendas parlamentares, federais que muitas vezes até já diziam objeto específico. Tudo isso foi rigorosamente aplicado na saúde e, inclusive, se nós pegarmos o orçamento geral do Estado no ano passado, nós gastamos 1,1 bi a mais em saúde. Houve também o recurso, por exemplo, para apoio ao setor cultural, a lei Aldir Blanc. O Estado, com cerca de 70, 75 milhões, foi direcionado para a Secretaria de Cultura fazer seus editais, seus chamamentos, isso também teve ampla repercussão. Então, cerca de 900 milhões vinculados e o restante foram reposições do fluxo de caixa do Estado decididas pelo Congresso Nacional por conta das quedas de arrecadação do ICMS, do Fundo de Participação nos Estados, o BNDES fez também uma suspensão temporária de algumas parcelas de dívida. Então, todo esse montante veio para puxar as despesas gerais do Estado, que são quais? Em educação, em segurança, em saúde, manutenção da frota, o salário do professor, o custeio da própria saúde, não só da pandemia. Os recursos para a pandemia que vieram do governo federal são 3 bilhões. O que é o recurso federal? Se não os impostos federais que as pessoas pagam. Então, a título também de informação complementar, já que se abriu valores que vieram para cá, todo ano os cidadãos e as empresas gaúchas pagam cerca de 70 bilhões de reais para a União. No imposto de renda, na contribuição social no lucro, no IPI, 70 bilhões de reais. O Estado recebe muito menos do que isso e, além do mais, para a pandemia. Então, não se tratou de maneira nenhuma de um ato de benevolência. Os recursos que vieram foram decididos pelo Congresso Nacional e eles foram disciplinadamente aplicados de acordo com a sua origem e a sua justificativa. O maior valor dos 40 bilhões não tem nada a ver com a pandemia e sequer é uma decisão de esse ou aquele governo. Isso tudo acaba se transformando em fake news e confundindo muito a cabeça das pessoas, da população em geral, da nossa cabeça. Como é que o senhor avalia isso acontecendo num momento em que todos os nossos esforços deveriam estar voltados para o combate à Covid-19? Tudo que o setor público tem que fornecer para os cidadãos ele é compartimentado. A Prefeitura, o Governo Estadual, o Governo Federal, quando há um alinhamento, não quer dizer consenso em relação a tudo, claro que não, mas quando há um alinhamento de esforços em nome de um bem maior, que é o bem-estar da sociedade, as coisas, para mim, estão com uma maior eficiência. Acho que está muito clara a situação que se vive no momento, a prioridade que é de salvar vidas. Em relação a recursos, em qualquer federação, em qualquer país do mundo, a sua Constituição, a carta maior, aquela que todos devem obediência, é que estabelece como é que estão distribuídos os impostos e como é que estão distribuídas as obrigações. Tratar algo que pertence a um governo local como se fosse uma transferência de ordem política ou pessoal, é, sem dúvida, bastante inapropriado. Não é isso que qualifica o debate público. O tema já é difícil. É claro que o tema de orçamento público, para a maioria das pessoas que têm seu dia a dia, voltado para as suas atividades, ele já é difícil. Quando a gente parte para a utilização de valores sem explicá-los e sem justificá-los, a gente está, na verdade, mais atrapalhando o debate público que vai ajudar a sociedade a crescer do que ajudando. Se a Constituição diz que metade do IPVA pertence às prefeituras, não é o governador de nenhum Estado que pode se arvorar perante os prefeitos e dizer, olha quantos recursos eu estou mandando para vocês. É, eu estou mandando, né? Eu. Até porque o recurso não é sequer do governo, ele é da sociedade, né? Exato. Porque é a população que paga. Então, sequer é uma decisão do governo que dirá de uma pessoa. Eu acho que a pessoalização desses temas não interessa para a sociedade. E é um tema de ordem técnica que tem que ser tratado de maneira técnica. O fato de existirem recursos federais para os governos locais em virtude de uma calamidade, nós estamos falando de uma calamidade, nada mais é do que uma obrigação e uma consequência natural do papel de um governo federal. Em todos os países, os pacotes de ajuda à calamidade foram custeados pelo governo federal. E por quê? Não é porque ele seja mais solidário, é porque ele tem os instrumentos para aumentar extraordinariamente o seu orçamento. Pela via da dívida pública, nenhum Estado, nem nenhum município pode emitir um título ou pode fazer um empréstimo de emergência a hora que quiser. Nós não temos essa capacidade, né? No ar jurídico brasileiro. E nem temos instrumentos monetários. Os Estados e municípios não emitem dinheiro, não administram o Banco Central, não regulam os empréstimos bancários. Todo esse instrumento macroeconômico é do governo federal e deve ser. Não estamos sugerindo que não seja. Mas é esse instrumento que permite com que o governo federal haja nesses momentos de calamidade. Então, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, todos os governos federais tiveram que custear os gastos extraordinários por conta de uma calamidade ou de um estado de guerra. Não há nenhuma atitude que seja diferenciada. Ela é parte da natureza do arranjo federativo. E uma dessas fake news que foi propagada aí, né, nas redes sociais, foi em relação ao pagamento da folha do funcionalismo. Teria sido feito com verba do combate à Covid. Isso aconteceu, secretário? Olha, como o governador esclareceu e nós reiteramos, o Estado tem um esforço de ajuste fiscal desde o primeiro dia da atual administração. As reformas que foram aprovadas pela nossa Assembleia Legislativa, como a reforma previdenciária, a reforma administrativa, que têm sido nacionalmente apontadas como aquelas mais profundas, outras medidas de controle de despesas, a modernização das receitas que nós estamos fazendo, têm gerado benefícios no fluxo de caixa que nada tem a ver com a pandemia. Tanto é que antes mesmo de começar a pandemia, o prazo de pagamento do salário já tinha recuado bastante em relação ao ano de 2019. E os benefícios, ou melhor, os impactos adivindos, em especial, da reforma da Previdência, fizeram com que as despesas de pessoal do Estado caíssem. Isso aconteceu paulatinamente, né? Isso veio acontecendo paulatinamente, porque, claro, a cada mês você vai tendo uma economia maior, fruto do fim do crescimento vegetativo da folha, da redução do déficit previdenciário. Nosso déficit previdenciário, no Rio Grande do Sul, que vinha crescendo mais ou menos um bilhão de reais por ano, ou seja, todo ano o Tesouro era chamado a botar mais um bilhão de reais para conseguir pagar as aposentadorias, ano passado, ao invés de ele crescer, ele reduziu dois bilhões de reais. Isso são medidas que não têm absolutamente nada a ver nem com a pandemia, muito menos com recursos do governo federal. Então, os esforços que o Estado tem feito têm dado frutos em termos da redução das despesas, que é uma obrigação nossa perante a sociedade. Além disso, nos primeiros meses do ano passado, anteriormente à pandemia, a nossa arrecadação também estava crescendo muito mais do que no ano de 2019 e no final do ano, depois que o auxílio já tinha acabado, também houve um crescimento de arrecadação até pela recuperação econômica que se verificou no último trimestre. Os outros recursos do governo federal que vieram exatamente para repor o fluxo de caixa, esses entraram no orçamento do Estado da mesma maneira que o ICMS teria entrado. Porque nós perdemos a arrecadação por conta da pandemia. Então, não há que se misturar nem que se confundir as coisas. A ajuda federal que veio aqui foram uns 3 bilhões de reais, não tem nada a ver com 40, 3 bilhões de reais foram aplicadas na saúde, nos montantes que deveriam ser e em todas as outras despesas, porque, veja bem, o Estado continuou existindo também, a segurança pública continuou, obviamente, atuando, os professores estavam trabalhando ainda aqui em regime remoto e continuavam como funcionários. Mas as reformas que o Estado tem feito e a própria recuperação da sua economia é que estão permitindo que a gente avance no fluxo de caixa. E tudo isso aconteceu antes e muito independentemente da pandemia. Rio Grande do Sul tem sido destaque em relação à transparência. Tudo isso que o senhor está falando, que o governador falou, enfim, a sociedade tem acesso? Com certeza. Há, inclusive, um portal de transparência específico para o Covid, não só dos gastos, como também de todos os dados. Do ponto de vista do número do Estado, nós temos feito desde 2019 uma publicação voluntária chamada Relatório de Transparência Fiscal, em que a gente procura traduzir, tentar tornar um pouco mais acessível essa matéria e às vezes é um pouco difícil, mas em que a gente mostra ali todas as receitas, todas as despesas, o endividamento do Estado, nossos passivos, em que Estado está a finança pública, ou em que Estado estão as finanças públicas aqui do Rio Grande do Sul. Nós fazemos esse relatório todo o quadrimestre, há, inclusive, um destaque mostrando todas as receitas relacionadas ao Covid, como que elas foram registradas, então, a gente tem absoluta tranquilidade de que o Estado tem lutado, sim, para obter cada vez mais recursos, e eu acho que isso faz parte do nosso papel e do papel do governador. Lembrando que o Diálogo RS está disponível no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Um grande abraço a todos.